Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro, Robinho, show, velho Sucesso Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Na, 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 na Vamos primeiro Na, 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 na Filter A sua atenção, eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa fieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto pra ouvir a sua boca em tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roubo Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roubo Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Orte M Não te verá que, quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama, mas no outro lado da saudade, a vida anda Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela, pensa em uma canção Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô com manja Eu tô na bagaceira, mas tô com manja Eu tô falando te amo no seu omeguinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Nádio, São Feria e Vitor Fernandes Pesado demais É o VF Apaixonado Inádio, São Feria Bora se apaixonar Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu André André É o VF Apaixonado Que a gente não tem Ou até mesmo um chinelo Remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando frentemente Um as três lindas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Falando frentemente Um as três lindas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você Me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você Você E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje tô sozinho Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje dois sozinhos Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar A boca que falou A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Já liguei Meio o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepare o chifre Vai me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Já conseguiu, já pode me atender Alô, alô Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, caizinha Desce mais uma dose com os cachaçês, velho Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto, bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular, não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto, bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular, não doia tanto Tu vai beijar, beber, 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 beber Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beira Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beira Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Chorei, 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 chorei Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei quem é louco entre nós 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 Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei quem é louco entre nós Eu não sei quem é louco entre nós Serestão do Ferinha pra tocar no paredão Presta atenção na letra dessa música Tá saindo demais nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro O Brasil Tá saindo demais nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo Se tá com alguém, por mim tudo bem, mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo Assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou O que era só um logo Assim um momento Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo Assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Pra fora tá fazendo frio E você bem aí Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio E você nem aí E você tenta um zap, mensagem no face Naima, me mostra um zap, mensagem no face E eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Pra som, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Hoje eu acordei bolado, acordei malvadão Vou dar sarradão, mas danada no bailão Hoje eu acordei bolado, acordei malvadão Vou dar sarradão, mas danada no bailão Toma sarrada, tu gosta né? Toma catucada e toma sarrada Tu gosta né? Toma catucada e toma sarrada Tu gosta né? Toma catucada Toma catucada e toma sarrada, mas danada no bailão Toma sarrada Tu gosta né? Toma catucada e toma sarrada Tu gosta né? Toma catucada e toma sarrada Tu gosta né? Toma catucada e toma sarrada Toma catucada e toma sarrada Obrigado.